Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! Eu sou o Diego Rosa e esteja muito bem-vindo ao canal Minha Rotina na Roça. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a primeira poda no NIM indiano. Aqui atrás de mim tem duas árvores NIM indiano, bem pequena. Eu acho que elas não tem nem um ano de idade, é bem pequena mesmo. Eu já fiz, na verdade, uma poda nela e eu vou fazer a segunda. Mas vou estar fazendo a explicação de como fazer a primeira poda, porque aqui da primeira para a segunda não deu muita diferença. Vai dar para me explicar bacana para vocês um passo a passo. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários abaixo que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Na verdade, esse vídeo aqui é de uma sugestão de um inscrito. Daniel Batista comentou assim, como fazer a primeira poda se possível. Ele pediu para mostrar como fazer a primeira poda. Esse vídeo aqui vai ser mostrado passo a passo como fazer a primeira poda no NIM indiano. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você possa receber todo o conteúdo que eu faço aqui em Minha Rotina na Rosa. E já vai deixando o seu like aí no vídeo. E quando eu plantei esses dois NIM indianos aqui, eles eram bem pequenininhos, bem pequenos mesmo. Qual que é o segredo para deixar ele desse jeito aqui? Eu aconselho a vocês, quando vocês plantarem o NIM indiano, eles vão sair novos brotos assim, bem no caule mesmo, bem no tronco. Vocês vão arrancando, pessoal. Vão arrancando esses caules aqui tudinho para ele formar essa copa aqui em cima. Olha que bacana que fica a copa dele. Ele vai ficar essa copa aí em cima. Os galhos que você não gostar, você vai arrancando. Olha só. Aqui foi de um galho que eu arranquei, aqui também foi outro que eu podei. Eu fiz a primeira poda cortando esse daqui. Por que eu faço isso? Para ele não ficar bagunçado, ficar desgaiado demais. Eu quero que ele fique somente uma copinha lá em cima. E a forma que eu podo, como os dois estão bem pertinhos aqui, eu quero fazer uma poda nele quase quadrada, para eles toparem aqui um no outro e fazerem uma sombra só. Só que como eles estão bem pequenos, isso não vai ser possível. Mas eu vou fazer na poda e ele vai formando com o tempo. A primeira poda que eu fiz nele, olha só para vocês verem que interessante. Eu cortei ele bem nesse nozinho aqui, bem aqui. Eu fiz sua poda e nasceu um, dois, três, quatro galhos. Olha só o tanto que ele é bom para desgaiar. E ele vai ficando bem fechadinho. Aonde você cortar, vai nascer novos galhos. Aqui possivelmente eu vou podar ele em uma altura aqui. Eu vou pegar a escada, vou cortar ele em uma altura aqui para ele ficar mais alto um pouquinho. Vou tirar alguns galhos aqui de baixo. E aonde que você corta aqui, vocês podem observar que tem um broto aqui novinho. Eu gosto de tirar esses brotos novos, porque aonde eu cortar aqui, vai nascer mais em média de quatro galhos a três galhos. E cada vez que você vai cortando, ele vai só fechando. Então é muito simples, muito fácil de fazer a poda no ninho de ano pela primeira vez. Vamos lá. E tá pronta a poda Muito simples, muito fácil de fazer Olha só onde eu cortei aqui com a tesoura Fica um corte bem preciso Aqui onde eu cortei vai nascer uma nova brotação Aqui em cima também Onde eu cortei vai nascer uma nova brotação Bem nesse nozinho aí Vai sair em média de uns 3 a 4 galhos E aqui pessoal, não tem segredo não Algumas galhas aqui de baixo Eu tirei, como essa daqui por exemplo Ela tava desganhando assim pra baixo O que ela faz é subir, não descer Essa daqui eu pensei em tirar Mas eu quis deixar ela porque Ele vai subir mais um pouco Aí no futuro próximo aí eu vejo Se há necessidade de tirar esse galho aqui Ou eu deixo ele Eu cortei ele de um formato assim mais ou menos quadrado Ele não ficou muito bem feitinho Porque ele ainda não tá com muitas folhas Mas já deu um formato bacana Olha só, ele tá retinho Ele tá pegando esse com aquele outro de lá Tá retinho Eu deixei ele bem quadradinho, tanto em cima quanto embaixo Vou mostrar aqui pra vocês de outro ângulo agora Olha só Ele tá bem certinho, bem quadradinho Qual que é a ideia aqui? Aí ele crescer mais pros lados Um pouquinho mais pra cima, né? Pra copa dele ficar mais alta Eu vou ir podando ele mais aqui De acordo com que ele for subindo Eu vou tirando aqui embaixo E eu quero que ele topa Um no outro aqui Pra formar uma sombra só Aí vai ficar uma sombra bem bacana É uma planta muito boa de sombra Vou subir aqui na escada Pra mostrar pra vocês por cima Como que ficou Olha só Vocês podem observar Que ficou bem retinho E pra fazer essa poda aqui Pra ele ficar retinho desse jeito Não tem segredo também não Eu não utilizo linha Não utilizo nada disso Só no olho mesmo Porque essa tesoura aqui Essa tesoura grande aqui de poda Ela dá uma base Se você começar com ela reta Desse jeito aqui Você tem que começar E terminar com ela Desse sentido aqui Todo tempo Não tem segredo não, galera Não utiliza facão Eu não gosto de utilizar facão Na poda dessas árvores Porque facão é muito Agressivo pra essas plantas Eu gosto de utilizar Essas tesourinhas aqui Porque ela faz um corte bem preciso E é muito melhor do que facão, galera Não usa facão Pra poder fazer poda Nesses pauzinhos não Que não dá certo E é isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser